do nosso clube VIP, ele pede por gentileza o que a gente acha dos discos da fase pré-tome do The Ru, que ele particularmente gosta muito, e eu também. Também. Também, cara, boa. O primeiro do The Ru eu acho muito bom, que é o My Generation. Aí tem o A Kick One, que é incrível. Tem o Cell Out, pô, são os descassos. Who's Next? Não, o Who's Next é depois. A Who's Next é depois. O Who's Next é depois do Tome. Caraca, se você não se procura o pesão daquela antes. É, o Who's Next é depois. Aliás, você, meu amigo e minha amiga, que você está acompanhando a nossa live aí, anotando todos os nomes que a gente está falando aqui, a gente recomenda muito que você ouça a discografia do The Ru em ordem cronológica. Começando exatamente pelo My Generation, que é incrível.